Deve-se cobrir a pessoa ao término de uma massagem tântrica? E aí? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra, relacionamento e sexualidade. Cobrir a pessoa ao término da massagem. Quando nós realizamos uma massagem tântrica, quando acaba a massagem, a pessoa ainda está no processo. A gente chama esse momento de integração. Então, muitas vezes, a pessoa ainda está reverberando a experiência orgástica, ainda está tendo sensações, reações no corpo. Outras vezes, o corpo já se tranquilizou, mas ela está num processo de expansão de energia, de supra-percepção, de supra-consciência, ainda está acontecendo muitas coisas. E nesse momento, onde acaba a massagem, e a pessoa ainda continua na experiência que ela está integrando, podem acontecer muitas coisas. Insights, respostas, processos criativos e até experiências místicas, multidimensionais. Tem pessoas que já relataram que saíram do corpo, se viram deitados. Comigo nunca aconteceu, mas esse é um fenômeno que pode acontecer. Eu já tive acesso a outras dimensões, então podem acontecer muitas coisas nesse momento da integração. E esse momento varia muito de pessoa para pessoa, mas ele pode durar até 15 minutos. E daí, nesses 15 minutos que a pessoa está ali deitada e a gente não está mais tocando no corpo dela, será que precisa cobrir a pessoa? E aí? Bom, dentro da metodologia que eu trabalho, eu não cobro a pessoa. Por quê? Bom, primeiro porque eu entendo que está tendo um fluxo de energia, e quando eu vou lá e coloco um tecido, esse fluxo já não vai estar da mesma forma, ok? Além do que, eu posso quebrar um pouquinho o processo, porque a pessoa está ali naquela experiência e de repente vem um tecido em cima dela. Então, pode quebrar um pouquinho a experiência da pessoa, pode atrapalhar o fluxo de energia também. E outra coisa, que é o principal, o Tantra, a gente está ali fazendo a massagem no corpo nu, tocando naquele corpo todo, inclusive no genital, mostrando que aquele corpo é sagrado, trazendo a nudez, a sexualidade para um outro espaço, que não é um espaço de sacanagem, de fetiche, de erotismo, mas mesmo de algo sagrado, de profunda conexão com o corpo, mostrando o corpo num lugar puro de amor, de conexão, de conexão com o divino. E de repente, eu estou ali trazendo uma nova leitura para aquela nudez, uma nova leitura para aquela sexualidade, diferente do que existe no mundo lá fora, e daí não faz, não conecta com a proposta, com os valores, cobrir. E por que vai cobrir? Porque a nudez estava ok até aquele momento, agora a nudez tem que ser escondida? Agora vai entrar num lugar que não é mais de sagrado, que não é mais de respeito? Não tem motivo, não tem motivador para cobrir o corpo da pessoa. A gente está propondo uma experiência de ressignificação e faz parte desse momento que ela ressignifique essa experiência. Porém, Inês, o que eu faço e sempre oriento para todas as pessoas que fazem o curso comigo, sejam terapeutas ou sejam alunos que vão fazer em outras pessoas, parceiro, parceira, é que acabou a massagem, a pessoa está lá no processo de integração, você se posiciona próximo ao rosto da pessoa e você fica ali conectada com o rosto da pessoa. Por quê? Quando ela abriu os olhos, acabou de passar por uma experiência profunda de êxtase, de plenitude, de sensações. Quando ela abriu os olhos, a primeira coisa que ela vai ver é você. Você está ali conectado com os olhos dela. Você não está ali analisando o corpo da pessoa. Então, uma pessoa, ela se sente segura que ela está ali. Ela abriu os olhos, você estava ali cuidando da pessoa. Então, ela está em um ambiente seguro. E com isso, ela tem um processo de ressignificação com a sua sexualidade, com o seu corpo, com a sua nudez. A partir desse espaço. Então, é essa orientação que eu dou e para mim conecta, faz sentido. Agora, não faz muito sentido cobrir porque parece que é totalmente contrário do que eu estava propondo até aquele momento. Então, a nudez era ok, a sexualidade era ok. Agora, vamos tampar que agora acabou, não é mais ok. Eu acho que não combina. Acho que são discursos diferentes. Então, não faz sentido, na minha visão, cobrir. Eu estou trazendo essa questão, por quê? Porque tem muitas pessoas que, às vezes, vêm de alguma outra escola que, para elas, fazem sentido cobrir. E não existe uma verdade absoluta. Existem diversas verdades, diversos pontos de vista. Então, nesse vídeo, meu objetivo é trazer o meu ponto de vista, a minha metodologia. Eu não cubro a pessoa. Para mim, não faz sentido cobrir a pessoa, né? Exceto se a pessoa pedir para que eu cubra ao término da massagem, eu posso sim cobrir, se for uma solicitação da pessoa. Mas, com certeza, eu vou conversar com a pessoa, vou trazer essas reflexões para que ela possa, se ela se sentir à vontade de dar esse passo, ela possa ressignificar numa próxima massagem, para ela poder ressignificar a relação dela com o corpo, com a nuvem, enfim. Para que ela se sinta realmente nesse ambiente seguro e possa ressignificar, virar a chavinha em relação ao seu corpo e a sua nuvem. Se você tem interesse em aprender massagem, tanto que eu ensino tudo no meu curso online de Tantro Conexão Orgástica. Tantra são vídeo-aulas em pessoas de verdade, com todo o passo a passo das técnicas. Eu vou deixar o link para o meu curso online de Tantra, aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo, gratidão e até mais!